Júnior quer pedir Carol em casamento. Quero passar o resto da minha vida com você, você quer casar comigo? Mas se bobear, o pedido não vai acontecer. Cadê? O quê? A caixinha da aliança. Só pode ter sido a pipoca. Agora, é torcer para a pipoca cooperar. Aí? Não. Hoje, nove da noite. Nossa, mas que anel mais lindo. Chiquititas. Chiquititas.